A gente tá na Times Square e parece que vai nevar aqui em Nova Iorque, eu nem tô acreditando. Mostra aqui, tio Renato, mostra aqui o que você acha aí. Eu não tô acreditando! Olha aqui, previsão de rajadas de neve em 12 minutos. Oi, meu Deus! Gente, o quê? Eu nunca vi neve. Vocês estão recalando o frio e quer ver neve? Ah, não, eu quero ver neve, nem tô mais com frio. Sofia, você pode segurar aqui meu tic tac, por favor? Yes, seguro. Eu vou tirar a mão daqui, tá? Eu e a Tia Marcele estamos aqui esperando a neve, né Tia Marcele? Você morrendo de frio. Com a cara toda congelando. Congelando, os lábios já todo rachado, mas a gente quer neve. Sim, gente, eles estão gravando pra lá. E aí a gente tá aqui tomando conta da mala dos equipamentos e dançando. Dançando pra esquentar. Olha, esse daqui, gente, é aquele... Qual o nome disso? É um... Telão de LED? Isso. O telão que fica passando a foto das pessoas que botam. E aí é muito legal isso, gente. Eu ia botar o meu, mas eu não tinha o que botar. Eu ia botar uma foto igual a dessa mulher ali, só assim, ó. Então eu não botei. Mas é isso aí, gente. O vídeo da Google tá ficando muito top. Vocês vão ter que ver. Vai tá no YouTube? Instagram? Tem tudo, né? Vai tá em tudo. Vai tá em tudo. Depois do trabalho que a gente teve. E do frio que a gente passou. Imagina o Luca fotografando, gente, com vestidinhos, regata, né? Sim. É, gente. Tomara que caia nesse frio. Mas é isso aí. Gente, vai. Deixa eu ver se nevar. Eu não acredito. Mas eu não tô vendo neve, não, viu? Passamos a noite na Thames Square. Isso mesmo. E nevou. Olha o Vini furacão, gente, acontecendo aqui na nossa frente. Um furacão de lixo. Ele pegou eu e a Tia Marcele, que a gente tava ali em pé e começou a tirar na gente. Eita! Acabei de tirar foto. Tio Renato tá pedindo neve. Eu quero ver a neve. Que não vem nunca essa neve. Queria mostrar pra vocês. Vai cair, né? Aqui, já sei. Assim, ó. É, boa. Vira aí. Olha a gambiarra, galera. Aí, ó. Oi, galera. Você quer que nós nos faça a sua foto e vocês podem nos faça? Eu posso te faça a sua. Ok, e você vai te faça a sua? Ah, tá ok. Nós temos uma fotógrafa. Eu vou te faça a sua. Oh, realmente? Sim. Só um segundo. Gente, eu tô só me arrumando. Aham. Ela pediu pra eu tirar a foto delas. Eu vou só mostrar como que eu tô me arrumando nesse frio. A blusa, o casaco, a luva. Que eu vou botar só uma, né? Pra tirar a foto delas. Vai lá que eu vou filmar você tirando a foto delas. Isso. E a gorro. E a câmera. O gorro. Minha mão tá congelando. Ai, gente. A gente vai entrar no hotel. A mão vai começar a descongelar, o nariz vai começar a descongelar. Minha mão tá dura. A minha também. Eu acho que você vai tirar a foto com a Lu agora. Olha o cachorro dentro da mala. Cadê? Ali, ó. Ele tá vendo aquela mochila ali, ó. Vem aqui, vem aqui. Ah, meu Deus. Que top. Gente, que fofura. Para. Olha, olha, olha. Gente, isso é muito fofo. Olha, olha, ele dentro da mochilinha. Ai, amei. E aí? Tirou foto com a sua mãe? Tirei. Vamos fazer uma festa de pijama hoje. Minha mãe vai te copiar e tirou uma foto comigo nas costas também. A gente tirou uma foto, gente, que a Lu tá... Olha o tio Renato caminhando pra tirar uma foto. Gente, a Lu subiu assim nas minhas costas e ficou assim. Com aquele fundo. Ficou lindo. Olha ele caminhando. Gente, ele não faz a sério, né? Ele não leva a sério. Eu e a Tia Marcele viu caindo coisinha branca, gente, do céu. A gente quer muito saber se a Neville tem coisa da nossa cabeça. Aqui. Tá caindo esse negocinho. Tá assim. Gente, tipo, de verdade. Dá pra vocês verem. Eu queria muito pra vocês conseguissem ver. Ali. Viu? Passa... Olha, olha, olha. Tá passando, ó. Filma ali no preto. Dá pra ver passando. Olha aí, ó. Passou, tá vendo? Dá mais um. Agora é bota... Aí, viu? Passou. Gente, tá nevando. Gente, eu acho que é a Neville de verdade. De verdade, eu acho que é a Neville. Olha aqui, gente. Olha aqui, ó. É, tá passando os negocinho. A gente tá feliz. Gente, eu não pedi. Eu podia começar a levar mais. Quero que neve mais. Nossa, acho que ficou tudo desfocado, né? Quando eu gravei. Mas... Real. Eu acho que é real, né? Eu acabei... É sério? É mesmo? Gente, tá real. Tá na mão. Aqui. É sério? Olha ali. Olha ali. Gente, tá caindo um monte. Tá? É sério? Olha aqui no céu, gente. Olha aqui, tá vendo? Ah! Tá vendo o tanto que tá passando. Gente, tá passando muito. Tá passando muito. Nossa, eu adoro muito, tia Marcele. Olha aqui. Nossa, aqui no vídeo é muito difícil. Aqui, caiu um aqui. Aqui, ó. Ai. Deixa eu ver se vai no cabelo de alguém. Deixa eu ver se vai no seu cabelo. Não, só tem cabelo. Ai. É nem fofinho, mas tá real. Gente, tá tipo, vindo aqui. Uau! Nossa! Olha aí, ó. Olha aí. Olha o tanto que dá pra ver. Eu tô. Eu tô. Isso é muito pra mim também. Que top! Ai, gente. Eu não acredito. Tá real, né? Foto. Isso é verdade, gente. Primeira vez. Tô em choque. Queria tanto, tipo, pegar assim na mão, mas é muito pouco pra conseguir encostar. Tá nevando muito! Caraca! Muito! Gente, olha isso! Meu Deus do céu, eu não acredito! Olha! Ai, ligou na minha boca. Não, saiu. Olha, eu não acredito nisso. Gente, eu não acredito nisso! Eu real não tô acreditando. Olha como tá mais agora. Tá muito. Tá muito! Uhul! Gente, que top! Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Olha o tampinho. O tampinho. Olha aqui, dá pra ver, tipo, bem de longe agora. Gente, eu não tô acreditando. Tô em choque. Estou em estado de choque. Eu queria comer a neve. Olha, tá todo mundo correndo. Pessoal ali correndo, gente. Será que se eu deixar a minha mão assim, pinga uma neve aqui? Não sei. Gente, eu tô vendo muito. Tipo, com olho dá pra ver muito mais do que... Pera aí. É tipo uma geada, né? É, pequenininho. É bem pouquinho. Olha o tanto! Olha aqui. Olha! Nossa! Caraca! Ai, ai, põe uma no meu olho. Nossa, gente! Tem muito real! Olha! É que tem que, tipo, dar uma focadinha, galera. Aí! Olha isso! Tá muito... Ah! Lu! Lu, Lu! Ai, saiu uma. Ai, sim, uma bem aqui. Tem neve no meu cabelo! Deixa eu ver. Cadê? Olha aqui! Ai, olha aqui no topo! Calma, velho. Parece caspa. Aqui! Aqui, 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 aqui. Olha, gente, tá vendo aqui, branquinho? Ai, não sei. Ó! Ó, ó! Gente! Tão... Tão cantando. Tão cantando ali, muito. Aqui, olha aqui. Olha aqui. A gente ainda na Tainese Square, por quê? Tá nevando! Tão nevando! Olha aqui! Olha aqui! Eu tô muito... Gente, tá nevando demais! Olha aqui! Como tá nevando! Olha o tanto! Gente, eu tô encantada! Estou literalmente encantada! Eu também! Eu tô quase chorando! Eu tô quase chorando! Eu tô quase chorando! Nova York! Nunca imaginei que eu ia ver neve em Nova York com a Luluca! A gente tem que chorar! A gente tem que chorar! Ai, meu Deus! A gente tá passando nessa noite! Uhul! Em New York! Ah! Isso é um bebê de algaude! Ai, eu fico tão... Ai, eu fico tão... Ai, eu fico tão... Olha aí! Nevando! Ai, meu celular, gente! Ai, eu tô tonta! Ai, meu Deus! Eu tô nevando! Eu vou chorar! Gente, sério. Calma, eu não tô conseguindo dar muito zoom. Olha. Gente, olha a minha roupa. Olha a minha roupa. Gente, tá muito frio. Eu tô chocada. Tem até no olho da Lu aqui embaixo. Aí, derreteu. Olha o cabelo. Gente, olha. É tudo branquinho. Aqui na minha luva. Eu que tô sem luva, Sofia. Você agora quer ir embora, Lu? Vai, eu vou deixar a figura na minha cara. Olha aqui no queixo. Gente, que top. Essa sensação de menos zoom. Meu Deus. Gente, eu tô tipo em choque. Perplexa. Rajadas de neve. Que chique, hein? Gente, eu subiria muito pro quarto, pegaria uma luva e voltaria aqui. Ah! Ai, foi no meu olho. Que gostei. É estranho. Você comeu? Eu comei um pedaço. Ai, gente. Meu Deus. Tá nevando muito. Eu tô enxame. Olha o seu cabelo, tia Sally. Olha o seu cabelo. Meu cabelo tá cheio, né? Tá cheio. Aqui na frente também tava. Amei! A Lu gravou assim, deu pra ver. Vira. Olha o cabelo dela. Cheio de branquinho. Olha aqui embaixo. A Lu gravou assim, deu pra ver super bem a neve. Olha lá, caindo. Eu queria saber se você já tinha visto neve de perto assim. Nunca! Tô feliz! Tô em choque. Queria muito comer neve. Alma no meu nariz. Gente, olha, eu vou falar uma coisa. Se não fosse o tio Renato escutando a mulher falar, a gente ia ter ido embora e não ia estar vendo. É verdade. Eu também agradeço. Obrigada! Obrigada! E obrigada a mulher brasileira que falou alça! Obrigada, Renato, por ter ouvido tão bom aqui. É! Gente, eu me emocionei. Ah, já deu hora. Sempre quis. É, ver neve. Nunca tinha visto antes. Olha isso, cara. Você sabia que mesmo esses micro floquinhos, eles têm aquele formatinho de floquinho? Tenho! Olha aqui. Eu consegui, gente, experimentar. Sabe como eu experimentei? Uhum. Caiu uma na minha luva. Ai, mãe. Nossa, olha quanto! É, tá muito. Caiu uma na minha luva. E aí, eu peguei esse aqui. Deixa eu ver. Porque são poucos dias por ano que faz. Espera aí. Calma aí. Aqui, ó. Tá vendo? Peguei aqui. Vai fazer assim. Não tem gosto de nada. Ó, gente, a neve. Agora, lambe aqui. É só tipo encostar a língua. É legal, não é? Sabe como a água. Gente, ele falou. Ah, parece água. Olha isso. A Lu falou o gosto de água. Olha, cara. Vai no óculos, olha em tudo mesmo na língua. Agora, a gente tá indo pro hotel. E eu acho que a gente pode... Gente, tá muito frio! Tá muito frio, gente. A minha mão nem senta ela direito. Imagina a da Lu, que ela tava sem luva por um tempão. Hein, Lu? Sabe o que eu acho que a gente pode fazer? É pegar os cookies do quarto dos seus pais. Pra gente comer de noite. Mas sabe o que a gente tem também lá no nosso quarto? A gente tem um monte de... Doughnuts. Doughnuts. Tem chocolate também. Tem chocolate? Eu acho que tem dois chocolates. É. Não sei. Enfim. A gente tem donuts desse lugar aqui. Pra poder... É lá no quarto que a gente comprou. E acabou que não comeu tudo. E ainda tá nevando. Ai, que frio! Eu não sei se é pior correr ou andar. Correr bate mais. Eu não sei se é pior correr ou andar devagar, porque correr parte de um metro frio. Andar devagar. Andar devagar. Quase que a porta abre da minha cara. Ai, que delícia. Tô descongelando, né? Tá descongelando, gente. Caraca, é um alívio quando entra, gente, aqui dentro. O moço aqui do hotel sempre bota música. E ele acha super ótimo. Olha só, tô me invadindo o quarto deles pra fazer o quê? Pegar comida, doc. Tá bagunçado, né, tia Renata? O que é isso? Nem querem te pedir com a gente! Olha só! Gente! Olha! Olha aqui os cookies. É isso aqui que a gente quer. Vamos levar isso aqui também. Vamos levar isso aqui também. Vai, esconde, esconde. Bota aqui, Lu. Bota aqui, Lu. Bota aqui. O que é isso? Bota aqui, bota aqui. Até, obrigada. Eu vou colocar esses... Nossa, que até caiu. Vamos entrar no nosso quartinho. Que é uma baguncinha. Meu Deus! Eu ia falar na nossa baguncinha, mas não é baguncinha, não. É bagunciona. A gente deixou... É porque, gente, antes de sair, a gente veio aqui. E a gente, tipo, deixou coisa em cima da cama. Mas, ó, a cama tá arrumadinha. É isso aí. Galera, preciso deitar e dormir. Não, olha o tanto de coisa que a Lu trouxe. Eu peguei tudo. Lu, eu acho que eu tenho um de... Você sabe aonde? Aonde? Na minha boca. É mesmo. A tia Marcele deu. Olha o que a gente ainda tem aqui. Olha aqui. Os donuts. Nossa, acho que deu uma derretida. Tudo bem. Cadê os donuts? Ai, Sofia, que delícia. Nossa, tem muito donut. Gente, tem quase todos. Olha isso. Tá gostoso? E esse aqui tem um do normalzinho. A pessoa não tá quente, né? Topzera. Nossa, dá pra fazer um banquete. Tem água. É isso. É totalmente... Vamos tentar ligar ela? Não sei se ela liga. A gente vai passar mais dois dias. Um dia. Duas noites. Essa e mais outra noite. Mas olha só, gente. Eu queria passar... Nossa, eu queria passar uns 15 dias, eu acho. Eu acho que 10. Acho que 10 dá pra fazer tudo e sobra um pouco. Verdade. Duas coisas muito importantes que a gente tem que fazer, porque... Por causa desse frio. Passar creme de mão. Quer? Agora ou quer depois? Por favor. E sabe outra coisa? A gente não tem muito costume de tomar água no frio, mas é muito importante. É, tipo assim, tão importante quanto tomar água no verão. É. Porque a gente também... É... Como fica, tipo, muito frio, a gente acabou desidratando também. Ressecando tudo. Ressecando. E também isso daqui, ó. Pra passar na boca. Ai, queimou. Olha, queimou as juntas da minha mão. Gente, a mão da Lu tá muito vermelha. Olha isso. Queimou aqui, gente. E aqui também, ó. Meu Deus. Opa. Quer passar na boca? Não, minha boca tá tranquila. Obrigada. Gente, eu passo vaselina na boca quando tá muito ressecada. Agora, tira... Ai, o sapato. Caraca. Gente, a minha perna. A meia da Lu. Ai. A minha perna. Ai, moça, põe a mão no meu pé. Gelado. Caraca. Tá muito gelado. Tá muito gelado. O meu pé tá quentinho. Tipo assim, a minha meia tá quentinha, ó. É mesmo? Mas, gente, olha só a minha bota. Que sorte que eu dei. Ela é de pelinho. É. Não entra frio. Tipo, a minha perna tá fria, mas o meu pé não. Vou pegar o cookie. Olha só, uma caixinha com vários. Nossa. Que delícia. Agora é só dormir. Cara, eu tô com muito sono. E, gente, amanhã é dia de comprinhas. Ei, ei, ei. E a Lu tava falando que ela não entende por que eu tô tão animada. Porque eu moro aqui nos Estados Unidos e tenho tudo pra comprar lá em Orlando por mais barato. Por que mais barato? Por causa da taxa. Tipo assim, ó. Eu moro lá no Brasil. E no Brasil tem muitas coisas. Tipo assim, tem muitas coisas que tem no Brasil e que não tem aqui. Mas também tem muita coisa que tem aqui e que não tem no Brasil. Então, quando eu venho pra cá, eu quero comprar um monte de coisa que não tem no Brasil. Mas a Sofia mora em Orlando. E aí ela quer comprar coisa aqui em Nova York, sendo que são quase as mesmas coisas. E em Orlando ainda é mais barato, gente. Porque, gente, a gente tem que pagar uma taxa pro governo, né? E aí em Orlando a taxa é 6,5% e aqui é 10%. Então a gente tem que pagar, tipo, 10% do valor do que a gente comprou de taxa. E aí... Só que, tipo, eu falei pra Lu. Tem coisa que até, tipo, lá em Orlando não tem. Que aqui é meio diferente. Então, dependendo do que eu achar, eu vou tá comprando. E, gente, uma coisa do frio. É que ele embaraça o seu cabelo inteiro. Eu não sei se você percebeu, mas o meu cabelo tá meio ressecado. Olha aqui. O seu tá? Tá também. Mas, assim, agora não porque... Passei um olhinho, né? Mas... Na hora que eu penteio, ele fica assim, ó. Tá difícil. Galera, eu e a Lu, a gente tomou banho. Olha, passamos um olhinho no cabelo. Que lembra que a gente tava falando pra vocês que tava bem ressecado. Passei um creme no rosto também. E olha só. São 2h25 da manhã. Pois é. Acontece, né, galera? Mas... O que acontece? Amanhã vai continuar a nossa festa do pijama. Que, na verdade, vai ser... Arrumação do quarto. Mas... Uma das coisas que a gente ia fazer hoje... Ia se dar uma arrumada no quarto. Porque... A gente vai amanhã fazer compras. Então, a gente meio que, tipo, quer dormir cedo. Um cedo bem tarde, né? É, porque a gente ficou até tarde lá fora. Lá na... É, lá na coisa. Quer o... Negocinho? Não. Aí a gente vai dormir, tipo, agora. Ao invés de arrumar. Pra poder amanhã, nas compras que a gente vai sair pra andar por aí. Não ficar, tipo, tão cansada. E também conseguir acordar um pouco mais cedo. Pra poder dar uma geralzinha no quarto. E depois sair por aí. Pra poder... É... Se divertir fazendo comprinhas e gastando dinheiro. Eba! Mas é isso aí, gente. Falouzes até amanhã. Olha aqui. Meu olho tá, ó. Não que a minha irmã, por favor. Agora mandei de ideia. Gente, as comidas a gente comeu um pouco. A gente acabou não assistindo nada na TV. Mas a gente assistiu coisa no Instagram. E... É isso aí. Obrigada. É isso, né, Lu? O que a gente fez. Assistiu coisa no Instagram. Comeu um pouco das comidas. Fofocamos. Fofocamos. Gente, tô adorando fofocar com a Lu, viu? Vou cantar pra vocês. Tô ligando. Tô sabendo de tudo da vida dela. Hum... Aquelas, né? Que acha que tá abalando. Sabendo se você sabe... A Lu... Não me mostra! Vamos conhecer a Lu, como vocês nunca conheceram. Não me mostra de costas. Olha a toquinha dela, gente. Que fofa. Fala. O que você ia falar? Você sabendo das fofocas de um pessoal que você nunca... Mano, nem sei quem é o povo. Mas ela tava me contando, né? Um dia, quem sabe, eu não conheço. Na verdade, se eu conheço, eu vou falar assim, ó... Sai daqui, minha filha. Tô brincando. O que que é? Sai daqui, minha filha. Quem? Não sei. Tipo, pode ser meu filho, minha filha, qualquer pessoa. Que se eu conhecer, eu vou falar assim... Hum... Sai daqui. Não quero você, não. Tô brincando. É, você já tem as suas opiniões formadas de cada pessoa. Gente, eu nem lembro o nome das pessoas, mas ok, né? É... Não, mas a gente... A Lu tava me contando, tipo... Coisas. Da escola... Da escola... Gente, as notas da Lu tão mó boas, tá? Só pra constar... Aqui... Teve gente que tirou zero na prova. E ela foi mó bem... Tirei oito e meio. Tirou oito e meio. É onde teve gente que tirou, ó... Um redondo zero. Gente, ela tá... Olha o olhinho dela, que fofucha. Mas é isso, gente. Amanhã, de manhã, eu tento gravar mais pra vocês, se a gente for arrumar aqui e por aqui o quarto. É, gente. A nossa festa do pijama continua em outro dia. É. Quando você for pro Brasil... É, não. Pode ser hoje também, o restinho do dia. Mas quando eu for pro Brasil, a gente faz uma top. Uma festona da hora. Eita, já demos spoilers aqui, tá bom, galera? É verdade, gente. É verdade. Mas, enfim... Ah, inclusive, se você não segue a gente no Instagram, a gente tá fazendo uma coisa super legal, que é... Eu vou dar um presente aqui dos Estados Unidos pra quem mais interagir lá no YouTube, lá no Instagram, pra... Bater aqui na nossa porta. Que é? Ah, tá. Pra quem mais interagir no nosso Instagram, gente. E aí, quando eu for para o Brasil, tá bom? Eu vou levar pra vocês e vou mandar por correio pra qualquer cidade do Brasil. Ó, já tô arrumando aqui minha mala, galera. Tá quase toda pronta. Falta, tipo, só essas coisas que tão aqui do lado mesmo. E coisa de necessaire, carregador. E isso daqui, que eu não sei se vou conseguir levar, galera. Mas eu queria. Agora a gente vai jantar, galera. E também vamos na CVS. Essa é uma partezinha do nosso Girls Night. Do nosso festinha do B-Jams. Estamos na Times Square. Tem um moço ali que tá com uma cobra. Olha lá. Meu Deus, hein? Que medo. Vai jantar aonde? Acho que no MAC, galera. Não sei. O Charlie Damilio. Gente, o Charlie Damilio tava aqui até ontem, eu tenho certeza. E a gente acabou de ver um vídeo dela passando ali. A gente tava achando que ela tá aqui... Assistindo ela passando. Tchau. 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 E aí lá em cima tem, tipo, a parte da farmácia mesmo. A Lu vai ver umas coisinhas. E a gente vai achar... Vai ver se vai achar alguma coisinha pra comer ou fazer de noite. Bora fazer o nosso rango. Chegamos no quarto, depois de comer... Gente, a gente comprou esse Oreo aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês o que que ele faz. Mas antes eu vou tomar banho. A Lu vai ficar ali, que ela tá com um pouquinho de cólica. Depois ela vai tomar banho. Depois eu vou mostrar pra vocês esse Oreo aqui. Então, gente, bom dia. Ontem eu capotei. Não foi, Lu? Não foi, Lu. Gente do céu. Eu lembro de uns flash assim só. Nossa, eu tava muito cansada. Eu te gravei dormindo com o celular na mão. Mano, sim. Eu dormi com o celular na mão. Não botei despertador pra tocar. O que mais? Dormi com o negócio de cólica da Lu. Eu acho que foi aquilo que fez eu, tipo, relaxar o extremo. E, tipo, dormir muito. Mas é isso, gente. A bolachinha, o que acontece? Eu gravei um vídeo de tudo que a gente comeu por um dia. E vai tá lá no meu canal Sofia Pavel. Eu mostro pra vocês naquele vídeo, entendeu? Então, se vocês quiserem ver como é, me segue lá no Sofia Pavel. Que eu acho que, provavelmente, amanhã, tipo, o dia depois que eu postar esse vídeo, já vai tá lá no meu canal. Tá bom? Mas é isso. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!